De acordo com mídia, o míssil experimental chinês, projetado para aumentar o poder de fogo dos mais novos cruzadores de mísseis do tipo 055, acaba de passar por testes terrestres com sucesso. O primeiro cruzador de mísseis do tipo 055, foi exibido pela primeira vez, durante a celebração do 70º aniversário do Exército da Libertação do Povo da China. O navio tem 180 metros de comprimento, e 20 metros de largura, e está equipado com lançadores verticais com capacidade para lançar mísseis HQ-9, mísseis de cruzeiro YJ-18, e mísseis CJ-10, com um canhão principal de 130 milímetros. A mídia afirma que o novo míssil hipersônico, tem um alcance de mil quilômetros, é capaz de penetrar e destruir, os sistemas de defesa antimíssel dos navios de guerra americanos. Os novos mísseis hipersônicos antinavio, pode aumentar significativamente o raio de alcance da Marinha da China, na parte central do Oceano Pacífico.